DINAAA 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 minha filha Você se sentiu mal? Eu sou uma droga de pessoa DINAAA Eu sou uma covarde que não tem coragem pra continuar vivendo DINAAA minha filha Só Deus pode tirar a vida filha Fica com a gente, fica Morrer todos nós vamos filha Mas deixa eu ir na frente filha Eu fico assim Eu sinto tanta falta de você Um abraço mesmo Tá DINAAA vai ficar se cuidando de você Eu não vou te abandonar nunca né Eu fui traído por causa de um dossiê Acertar as continhas com uma mulher Que me levantou esses dados Você vai mandar fazer um sequestro De uma garota chamada Patrícia Toledo Dias Anota bem Que de um milhão de dólares Fica enrolando aí nas negociações Ok, só isso? Só de... Por causa da DINAA eu perdi a Bia Agora a DINAA perde a parte DINAAA 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 Fala Como é que você tá? Bem melhor Tô de bem com a vida Que bom Você era eu que tava te atrapalhando Não, nem falar isso Lisa Eu queria que você soubesse que Eu sei que eu te magoei demais Esquece, TAM Eu tô aqui só pra te pedir perdão Perdão? É Você me ajudou demais, Liz Nunca mais vou esquecer o que você fez por mim Nunca mais Muito obrigado Por nada, TAM Tô indo DINAAA DINAAA A Pathy tá correndo perigo Não deixe que ela saia de casa Tome conta dela O filhinha já acordou? Eu faço do Otávio dizendo que a Pathy tá correndo perigo Pathy! A aula de balé Hã? É, forra um pouquinho Dizem que a minha filha tá correndo risco de vida Tira o pijama da minha filha se vai pra rua assim Resumo do capítulo 142 que irá ao ar na quinta-feira dia 3 de outubro DINAAA joga os comprimidos fora Maroca pede para DINAAA lutar para viver DINAAA promete nunca abandoná-la Carmen recebe permissão para assistir a cirurgia do mascarado Fátima e Agenor comunicam a Tiberio que estão de casamento marcado Ismael manda um comparsa sequestrar Pathy Regina escuta a conversa Zeca convida Sofia para sair e ela aceita Theo sai com Lise e pede perdão pelo sofrimento que lhe causou Hélio e Josefa vão almoçar na casa de DINAA com Theo A frequência cardíaca de Adonai começa a cair durante a operação Carmen sussurra para o namorado que lhe lute e ele reage Durante o sono DINAAA ouve Otávio lhe dizer que Pathy corre perigo Pathy vai ao balé e na saída os sequestradores a esperam Isso é tudo o plano do Ismael Que ele não aceitou o que a DINAAA fez Com isso a Bia está com raiva dele Então ele quer se vingar Mas o que será que vai acontecer? DINAA vai conseguir ou não salvar a filha dela? Eu não sei, comentem aqui abaixo o que vocês acharam Da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela A Viagem Que eu quero muito saber a opinião de vocês E como eu sempre falo né gente Vocês gostam dos nossos vídeos Das nossas chamadas Dos nossos resumos Querem apoiar o nosso canal É muito fácil É muito simples E o melhor de tudo É de graça Então se inscreva Comente bastante Deixe seu like Compartilhe o nosso conteúdo Porque quando você compartilha o nosso conteúdo Mais pessoas conhecem o nosso canal E assim a nossa comunidade cresce cada vez mais Tá bom? Conto com a ajuda de vocês Para que a gente consiga bater a meta dos 10.000 vídeos Falta um pouquinho então Dessa força aí, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!